José Gama, sabemos que a governação está nessa fase bastante preocupada em resolver as questões econômicas ou para este ano a expectativa da alteração do preço da gasolina e do gasólio. Fala-se que a gasolina poderá estar na ordem de 500 Kwanzas e o gasólio poderá chegar na casa dos 350 Kwanzas. Se isso vir a acontecer, acha que teremos estabilidade social para este ano? Se tivermos em memória em 2023, após a alteração, tivemos manifestações no âmbito que resultaram em mortes. Pois, em qualquer parte do mundo, quando os preços dos combustíveis alteram-se ou sobem, é sinal que a vida das pessoas vai ficar mais dura. O custo de vida vai aumentar ainda mais. Poderemos ter mais contestação porque depois não há sinais de estabilização social, não há sinais de melhorias. Isto quer dizer que dias difíceis ainda teremos. Aliás, no discurso da apresentação do Estado da Nação, em outubro passado, o Presidente deu sinais claros que teríamos, que iríamos enfrentar esse período. Embora, se calhar, não se prestou atenção, mas ele, neste aspecto, foi um pouco honesto. O país estará, está em condições de suportar mais uma subida do preço dos combustíveis, olhando para o aprofundamento, os danos que essa crise tem, as consequências dessa crise na economia das famílias? Correto. Isto vai mexer com as finanças, a economia do país, sobretudo das famílias, que são os alvos, o consumidor final desta medida. Portanto, agora, tem que se ver também soluções, tem que ver soluções. Mas agora, vai chegar uma altura também que eles chegam a começar a perder esperança, porque em seis meses ou anualmente, Angola, aqui na nossa região, é o país que está sempre a alterar ou fazer alterações nos preços dos combustíveis. Desculpe-se, mas o que chama a atenção aqui, Gama, o que chama a atenção aqui é que os preços aqui, os aumentos normalmente são na casa de 50, 70, às vezes acima de 100%. Por exemplo, na África do Sul, as alterações normalmente são de 3%, 4%, nunca é acima disso. Correto. Nos outros países, a alteração, sempre a base, temos alterações, praticamente, o topo, o trigo, do fresto. É algo também que até agora não se consegue perceber. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega pra casa.